Na nossa casa, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo pode dar a sua opinião. Lá tudo se resolve no diálogo. Sempre respeitando o outro. Mesmo que ele pense diferente de você. Na nossa casa, todo mundo tem voz. Todo mundo tem vez. A Assembleia Legislativa é a sua casa para debater ideias e propor soluções. Realizando audiências públicas por todo o Estado, a Assembleia está sempre perto dos cidadãos, promovendo o diálogo e a troca de ideias. É assim com as audiências públicas, câmaras setoriais, sessões plenárias e CPIs. Tudo o que é importante para você passa por essa casa. A nossa casa. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.